DRAGÃO! DRAGÃO INFERNÃO! YEAH! TURN DOWN POR BOA! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área. Mais um vídeo pra vocês, rapaziada. É o seguinte, hoje nós vamos abrir alguns baús. Então pra isso, bora ver o que a gente tem aqui, rapaziada. É isso daí, rapaziada. Olha os baús que eu tenho aqui na minha conta, rapaziada. É o seguinte, estou com um baú lendário, um baú épico e um baú mágico, rapaziada. E além disso, temos também um baú de ouro ali, tranquilão na boa pra ser aberto. Além disso, temos mais algumas coisas, rapaziada. Temos aqui uma mega oferta e uma mega recompensa com um baú mágico. Então é mais um baú mágico. Aí eu vou ganhar mais 500 gemas, vou ganhar mais 10 mil de ouro. E nós vamos ver se eu consigo, enfim, alcançar a proeza de conseguir um... DRAGÃO INFERNAL! Rapaziada, então nós vamos em busca do DRAGÃO INFERNAL! Bora lá, rapaziada. Vamos começar abrindo aí essa oferta, comprando essa oferta do Combo Oficina do Construtor, rapaziada. Vamos comprar agora aqui e começar abrindo um baú mágico deste combo. Então vamos lá, partiu, vamos comprar. Uma hora depois... É isso daí, rapaziada, compramos e agora vamos abrir aí o baú mágico, rapaziada. O primeiro baú mágico do vídeo, rapaziada. Então vamos lá, 7 cartas. Ganhamos aí 390 de ouro, mais 4 morteiros, mais 9 choques. Teremos ainda mais 10 goblins e mais 18 espíritos de fogo. 3 cartas pra abrir ainda. Vamos lá, 20 cavaleiro. Vamos lá, eu quero o DRAGÃO INFERNAL, rapaziada. Eu quero o DRAGÃO INFERNAL! Vamos lá, rapaziada. 15 corredores, rapaziada. Meu Deus do céu, muito corredor, hein? Boa, essa foi boa, essa foi boa. E a última carta... RELAMPAGO! RELAMPAGO, carta épica. Não deu, mas beleza. Ganhamos aí essas cartas neste Mega Combo. Ganhamos ainda 10 mil de ouro e mais 500 gemas. Tô com 3.446 gemas. Então vamos lá, vamos... Aqui não tem mais nada de tão... Ah, tem um mineiro aqui, rapaziada. Vamos ver, vamos ver, vamos pensar bem, rapaziada. Vamos aqui pra abrir os outros baús. E eu quero o meu DRAGÃO INFERNAL, moleque! Meu Deus, eu preciso do DRAGÃO INFERNAL. Eu tô com esse deck aéreo e eu queria aí fazer umas mudanças e testar algumas coisas com o DRAGÃO INFERNAL, rapaziada. Então vamos lá, vamos abrir aqui primeiro o baú de ouro, rapaziada. Abrindo o baú de ouro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, 198 de ouro mais 5 Goblins mais 12 Teslas. Também temos 12 Cavaleiros. E a última carta, 3 Torre Bomba. É isso daí, rapaziada. Então vamos lá, vamos partir aí pros baús que interessam. Vamos abrir primeiro aqui, ó. Este baú de cartas épicas, rapaziada. Vamos dar uma gemada básica aqui, ó. 72 de ouro. Partir pra abrir. E é isso daí, baú épico. Dois lançadores. Dois lançadores, bacana. Lançadores, muito bom aí ter dois lançadores. A outra carta é 4 Príncipes! Esse baú épico é muito bom. Esse eu curti, rapaziada. Dois lançadores, 4 Príncipes. Então ainda temos 4 cartas. Quais serão essas outras 4 cartas? Podia ser uma carta que eu uso bastante, né, rapaziada. Sem espelho, por enquanto. Sem espelho. Vamos lá, última carta. 4 Barril de Goblins, rapaziada. Esse eu gostei também, porque pra algumas estratégicas e estratégias é muito bom. E o Barril de Goblins indo pro nível 4 já com essa possibilidade. Ganhando essas 4 cartas. É isso daí, rapaziada. Agora vamos abrir aí um baú mágico, rapaziada. Nós temos a garantia de uma lendária nesse vídeo, rapaziada. Nós vamos ganhar uma lendária nesse vídeo. É isso daí, rapaziada. E vamos lá, vamos abrir aí o baú mágico. Partiu abrir o baú mágico! 6, 5, 7 de ouro. Bacana. Mais 7 Cavaleiro! A outra carta aqui, vamos ver. Tesla! Tesla, 8 Teslas. Mais 5 cartas temos aqui. 9 Goblins, rapaziada. Não foi muito bom, mas beleza. Mais 4 cartas temos agora. 10 Bárbaros. É isso aí. Será que podia vir uma lendária, né, mano? Porra, 2 lendárias no vídeo só ia ser muito bacana. Vamos lá, mais uma carta aqui. 39 Bombardeiro. Mais uma carta. 19 Mega Servo! Vou atualizar meu Mega Servo, rapaziada! Boa, mano! Essa eu curti, rapaziada. Essa valeu a pena, hein, mano? Gostei dessas aberturas de baús aqui. Eu curti esse. Não fui troll. Esses baús não foram trolls. É, veio bastante coisa legal. Corredores, Mega Servos. Cara, muita coisa bacana. Príncipe, lançador. Muito legal. E a última carta aqui. Balão! Olha como eu falo, cara. Esses baús vieram realmente pra fazer história, mano. Eu gostei aí. Baú muito top esse daí, ó. Veio até balão, mano. Baú com balões aí pra completar mais um. Mais uma carta épica indo pro nível 4, rapaziada. Show de bola. E agora temos o grande momento. Agora o bicho vai pegar, rapaziada. Temos aí um baú lendário. 131 pra abrir agora de gemas. Já aproveita, já mete aquele like pra fortalecer aí também. E aí mandar um salve especial aí pro meu brother, Lucas, do blog Clash Dicas. É isso daí, rapaziada. O link dele tá aqui embaixo na descrição também. Maior blog de Clash of Clans e Clash Royale do Brasil, rapaziada. E mandar um salve especial aí pra ele. Ele me zicou falando que viria um tronco. Se vir um tronco eu vou xingar ele até uns... Até 2020. E é isso daí, rapaziada. Vamos lá. Vamos abrir aqui o baú lendário, rapaziada. Partiu o baú lendário, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Eu vou abrir, eu vou fechar meu olho. Na hora que eu abrir eu quero ver um dragão infernal, rapaziada. Vamos lá. Meu Deus do céu. Agora, hein. Já posicionei aqui pra abrir, já pra clicar aqui pra abrir. Então vamos lá, vamos lá. Partiu. Meu Deus do céu. Clique aí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É zica nada, moleque. É zica nada, moleque. É isso daí. Dragão infernal. Temos dragão infernal no nosso deck, rapaziada. Agora as estratégias vão ficar malucas. E vou trazer várias doideiras aí com o dragão infernal pra vocês, rapaziada. Então é isso daí. Espero que tenham curtido o vídeo. Cara, meu. Tem que ter muito like nesse vídeo. Eu quero, no mínimo aí, 3 mil likes nesse vídeo. Pelo dragão infernal. Pela zica do Lucas que não deu certo, rapaziada. E pela zoeira do vídeo de hoje, rapaziada. Então é isso daí. Já mete aquele like pra fortalecer aqui, rapaziada. Se você não é inscrito no canal, já clica aqui no botão vermelho. E inscreva-se agora pra ver tudo sobre Clash of Clans, Clash Royale. Cara, só zoeira, rapaziada. E agora temos dragão infernal. É nóis, moleque. Um abraço. Fui. Tchau. Tchau.